Então, sejam todos bem-vindos aqui ao Yatalog, eu sou o Yatai e trago aqui para vocês esse vídeo, até que um vídeo rápido. Eu estava aqui assistindo o canal aqui do podcast Joe Rogan Experience, então tem alguns cortes desse canal, já que hoje o que está em alta é justamente falar sobre. E o que acontece? Se você assistiu lá para 1992 o filme Fogo no Céu, Fire in the Sky, ele conta a história do Travis Walton, que ele foi abduzido por ETs na frente dos amigos dele, perto da época do casamento dele, aquela coisa toda. E o cara ficou uma semana sumido e de repente ele voltou traumatizado e tudo mais. Os amigos foram acusados nesse meio tempo aí de assassinato, de um monte de coisa, só porque nunca encontraram o corpo do cara. De repente quando ele voltou, ele voltou todo estranho e cheio de traumas. E até hoje fica aquele negócio de como é que todos passaram pelo teste do detector de mentiras, falando que realmente era verdade que eles tinham visto ETs. ETs não, o disco voador, eles não viram os ETs, quem viu o ET foi o Travis Walton. E mesmo assim, os maiores especialistas ficaram sempre intrigados e perdidos nessa história. O que que acontece? Eu resolvi assistir o vídeo da entrevista do Travis Walton no Joe Rogan Experience. Só que, tem um detalhe, eu fiz a besteira de tentar ler os comentários depois de ver o vídeo. E aí eu resolvi dar o play de novo no vídeo, enquanto eu vi os comentários. Então, eu vou mostrar aqui os comentários na tela. Ó, aqui. Esse é o vídeo. Pra facilitar a situação. Vamos lá. Aí, basicamente, ó. E se em algum lugar do universo esses aliens tem um podcast contando a história sobre esse cara? É, realmente seria interessante. 305 respostas só pra esse comentário. Antes de eu ver essas respostas, ver se tem alguma interessante, tem aqui. O Rabanero Jones vai lá e fala, né? O que o... Faz o quote, né? Tipo, a citação do que foi falado no vídeo. Se não me engano, foi nos dois minutos do vídeo aí, de nove minutos desse corte, né? Que o Walton chega e fala que foi a experiência mais... Aterrorizadora da vida dele. Aí o Joe pergunta, mas você acha que eu poderia bater neles num octágono? Quer dizer, o cara já tava pensando na UFC, assim, sabe? Mas que eu meio doida. Né? Então, sei lá. Aí... O legal, assim, é perguntando... Aí o cara falando, ah, eles eram pequenos, tinham braços finos, falavam por telepatia, não sei o quê. Aí, de repente... Ah, como uma pequena criança e tal... Pô, é o Joe perguntando se ele pode ainda chutar de lado algum desses aliens nessa hora, né? É um negócio meio louco. Aí, assim... O Dura é que toda hora ele pergunta da força, né, deles. Então, ó... How powerful were their muscles, né? Tipo, o quanto eles eram fortes, o quanto eles tinham de músculos, dava pra bater neles? Sabe? Fica sempre esse lance meio bizarro. Vou até dar like nisso aqui. Agora, esse comentário... Mano, este comentário em específico... Eu... Não sei, eu... Eu preciso... Deixa eu ver se eu apertei o botão certo... Eu preciso dar... Puta de um zoom... Não, porque vocês precisam... Caramba, eu tô mexendo a tela errada até... Mas, assim... Qual que é o lance que as pessoas têm? Aí... Vamos parar pra analisar este comentário em específico. Ó... Eu vou até mostrar, ó... Tá ali, ó... Eu tô tão alto que eu achei que o Hogan tava entrevistando o Hitler sobre aliens. Mano... Tudo bem que... Ai, caralho... Vamos ver os comentários da galera. Underrated comment. Yo, yes, same. Best of A. Ginger Hitler. Quer dizer, já tão falando aqui até que... É a versão ruiva dele. Ai, cara... É uns negócios muito loucos. Tipo, o povo... Assim... Comentários de YouTube, de Twitter, de internet no geral... Sempre são bizarros. E aí você pensa... É uma versão do... Hitler ruivo sendo entrevistado sobre ETs numa nave alienígena. É mais ou menos isso. Mas, assim... Tirando esse detalhe bizarro, né? Desse comentário... Ai, caramba... Eu tenho até que voltar aqui a... Né? Diminuir o... Caramba, como é... Nossa senhora... Não, esses comentários são incríveis. Ok. Sarcasmo é tão forte aqui que... Tá... Eu não consigo ter expressões faciais. Minha nossa... Não, mas... São comentários que a galera riu bastante aqui. Então, é 1945 e no meu bunker... Né? Quase explodindo o meu cérebro... Aí esse alien apenas apareceu do nada. Né? É mais ou menos essa frase que ele poderia dizer. Né? Lógico que tá todo mundo falando que lá os nazistas... Eles tinham tecnologia alienígena na posse deles e tal, né? Então... Né? Mas... Realmente... E o legal é que não teve nenhum dislike. Foram tudo likes mesmo porque esse comentário foi o melhor... Né? Do vídeo todo. Mas lógico, tipo... O difícil é que assim, se a gente notar... Ele tem grande dificuldade pra olhar pro apresentador pra falar. Né? Porque ele parece que tá com medo de alguma coisa... Na hora que ele tá falando desses negócios. Então, você sente que ele tá meio apreensivo. Isso que é mais legal, né? Dá pra ver o quanto ele tá sendo sincero. Independente de ter ou não acontecido. Ele realmente acredita no que ele está dizendo. Então, existe uma grande possibilidade de ser real. De ele ter mesmo sido abduzido. É uma coisa, assim, incrível a gente parar pra pensar. Que... Se a gente for pegar... Pra analisar, né? Agora já... Vamos falar a sério aqui o negócio, né? Tipo... O... Não lembro que episódio foi. Acho que foi o quarto ou quinto episódio da décima... Ou décima primeira temporada de Arquivo X. Lá pra 2015 e 2016, quando eles resolveram fazer um revival da série. Eles fizeram lá uma espécie de teoria interessante, né? Sobre o que aconteceu em Roswell e tudo o que veio depois. Então, assim, qual seria a ideia ali daqueles episódios, né? É um arco no qual eles falam sobre o fato da Scully e de outras pessoas selecionadas terem uma mistura de DNA alienígena, né? Que faz com que sejam imunes a uma doença, né? Que vira uma pandemia mundial e que poucas pessoas vão sobreviver e de repente o que acontece, né? Quatro anos depois a gente tá vivendo isso na vida real, né? Mas aí qual que é o lance? Tipo... Meio que... Diz da seguinte forma. Que os ETs, né? Os aliens, né? De vários planetas. Começaram a notar que a tecnologia aqui do planeta Terra começou a evoluir de uma forma e os humanos não estavam sabendo lidar com isso. Então, em vez de usar pro bem, usavam pro mal e isso ia fazer com que a humanidade acabasse com ela mesma. E aí, todos os aliens estariam vindo pra cá, né? Não pra abduzir, mas pra tentar contato e pra tentar ajudar a humanidade a não se autodestruir. Só que a humanidade, como sempre, gosta só de guerra e de destruição. Então, se o ET tá lá, caiu com a nave, eles vão lá e roubam a tecnologia dos ETs e ainda matam os ETs e ainda dissecam eles. É uma coisa meio besta, assim, mas é uma coisa totalmente ser humano. O ser mais repugnante do universo, provavelmente. Aí o que acontece? Pela ideia daqueles episódios que mostram isso, o que acontece? Se a tecnologia de energia limpa, a energia que você não precisa repor, tipo, ele pega a energia que tá em volta, então você não precisa ficar repondo o tempo todo gasolina ou coisa do tipo. Você não precisa de uma fonte nova de energia toda hora, não precisa reabastecer uma nave, por exemplo. Ela pode flutuar em altas velocidades e tal. E aquele monte de coisa. Algumas naves podem servir também como pra viagem no tempo e coisas do tipo, que é uma coisa bem interessante. E aí, entra o seguinte. Imagina a situação. Você tá lá e, assim, você tem a tecnologia alienígena. Só que você vai usar isso pro mal, não pro bem. Ok, então, você acaba pegando o DNA do alienígena, você escolhe uma certa elite específica, mas não das pessoas mais ricas, mas sim das pessoas que você acha que poderiam ser importantes pra repovoar o planeta de uma forma mais inteligente, aquela coisa toda. E, bom, tinha o canceroso, que é o pai do Mulder na história e tal, mas eu não vou ficar soltando um monte de spoilers aqui, apesar de que não seria mais spoiler, já que já passou muitos anos que a série terminou. Mas o que que acontece, né, tipo, basicamente a ideia é, sim, os ETs eles são mais fracos e tal, só que eles não vêm aqui pra nos atacar ou, tipo, ficar fazendo teste e matando a gente, como o pessoal acha. Quem fazia isso eram humanos que pegaram essa tecnologia e ficavam, tipo, engravidando pessoas e depois roubando os filhos antes deles nascerem pra saírem da barriga da pessoa e tal, pra virar como se fossem super soldados. Isso aí, naquele arco de episódios. E eu achei bem interessante porque acaba ficando mais plausível do que explicações diversas aí que o pessoal começou a pensar em várias teorias de conspiração ou até nas próprias desculpas dos governos de cada país sobre os casos aí de alienígenas. Na história de Arquivo X é dito o seguinte, né, que de 1945, Roswell, aquela coisa toda, o que aconteceu em Roswell, teve sim uma queda alienígena e tal, né, de um OVNI e tudo mais, só que aí, a partir daí, todas as abduções e aparições eram dos governos dos Estados Unidos, da Rússia, etc., com a tecnologia alienígena que os humanos roubaram. Então, basicamente, eram humanos fingindo, né, mascarando ser ETs, né, só pra poder utilizar e massacrar pessoas e fazer teste em pessoas, em humanos mesmo, até que pudessem fazer esse negócio da pandemia. Eu achei bem curioso porque, imagina só, já pensou se realmente os aliens, né, isso aí, né, pode ser uma grande possibilidade? Eles só tão vindo pra cá pra gente não destruir o planeta e a nós mesmos, já que a gente usa bomba nuclear e essas porra toda? Já pensou se eles tão vindo aqui pra tentar salvar a gente e a gente tá roubando a tecnologia deles pra continuar ferrando mais e mais a nossa própria espécie? Bom, fica no ar aí essa ideia, né, e, bom, hoje pelo menos vocês viram qual é a cara atual do Travis Walton da história, né, que virou o filme, se não me engano foi do Steven Spielberg, não lembro se foi ele mesmo exatamente, mas eu acho que foi, né, do Fogo no Céu, Fire in the Sky, né, de 1992, né, aquele filme, inclusive, ele é um filme maravilhoso e tem grandes atores ali em começo de carreira, alguns já há um tempo, dentre eles, um dos personagens principais é justamente o ator que fez o T-1000, né, no Exterminador do Futuro 2, então, né, tá aí uma boa dica de filme também pra vocês, né, e, bom, em breve eu volto com mais vídeos aí meio loucos e faz parte, né, bom, não se esqueça aí de você se inscrever, né, no, tá, eu faço lives no Twitch, então tá aí embaixo o Henrique Poeta, o Twitter DJ Yata e Banda Arigatões, no YouTube tô como Yata Log nesse canal aqui e tem o canal Banda Arigatões e no Instagram você pode procurar por Henrique Poeta e por Banda Arigatões, tudo junto, né, e se puder segue a gente em todos esses, aqui, se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá seu like, compartilha, né, bom, é basicamente isso, e se você gosta de CDs, DVDs, vinis, filmes, VHS, tudo mais, você coleciona filmes e música, bom, vou dar uma dica pra vocês, o Sebo Paco... o Sebo Paco Belo, se você entrar lá, pacobelo.com.br, é Paco Belo com dois L's, hein, aí você vai lá e faz a sua compra, independente de quantas coisas você for usar, se você usar o cupom Yata Log10, você ganha 10% de desconto. Então aí já fica uma dica legal, e lá geralmente as coisas já estão bem abaixo do preço quando você encontra no mercado aí. Então, por exemplo, o Maniac Cop, aquele com o Bruce Campbell, normalmente você não encontra por menos de R$40,00 um usado. Lá eu encontrei a R$9,90 e ainda usei o cupom e peguei os R$0,99 de desconto, né, ou seja, uns 10%. Então, tá aí uma dica pra vocês, o Sebo Paco Belo, ele fica no ABC, então já tá aí uma dica legal pra vocês, né, e, cadê aqui, cupom de desconto pra o piratasstore.com.br, né, lá você pode comprar com esse cupom aqui, né, justamente o... caramba, é... bunés, camisetas, chaveiros e tal. Então tá aí uma dica legal também se você gosta da banda Ligatões e quer dar um suporte pra banda, afinal a gente tá numa época, um período que a gente não tá podendo fazer shows, então, né, a nossa única renda seria a de internet, a de vendas e de lives. As lives basicamente não rendem dinheiro, só rendem visualizações, porque a gente não tá com o canal monetizado lá da banda ainda. Mas, né, eu recomendo aí pra vocês que queiram ouvir músicas de anime, músicas de memes, e até músicas autorais, algumas engraçadas, outras apenas divertidas, né. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima aqui no Yatalog.